Tem algo que parece de início libertador na forma de jogar o Return of Obradin do Lucas Pope. A história gira em torno de o que aconteceu com a tripulação de um barco comercial do Império Britânico, a serviço da Companhia das Índias Orientais, que desaparece por 5 anos e depois ressurge à deriva num porto sem nenhum dos mais de 50 tripulantes vivos. Ao mesmo tempo que esse cenário em que a gente é inserido logo de cara é um diação, drama e assassinato, não é exatamente assim que a gente interage com o jogo. O personagem que a gente controla é um corretor de seguro a serviço de uma empresa, interage com aquela história especificamente como um observador. Pra isso a gente dispõe de um livro, com algumas fotos dos tripulantes, uma lista com nomes, nacionalidades e posições hierárquicas de cada um, e um relógio que, quando manuseado perto de um corpo, pode transportar para o momento específico em que aquela pessoa morreu. É tipo um quadro em 3D que é explorável só até um certo limite espacial em volta da morte. O resto simplesmente não renderiza. O objetivo é meio que resolver o mistério. Quem é cada uma daquelas pessoas, como morreu e quem matou. Obviamente a forma como cada pessoa morreu geralmente não é nenhum grande mistério, é só olhar para tirar uma conclusão. Mas quem são aquelas pessoas e por que motivo aquelas coisas estão acontecendo já faz parte de um mosaico mais complexo de eventos que só se entende explorando ali a rede, intricada de informações que tem dentro de cada memória estática daquele lugar. Aquela unidade micropolítica que é o navio colonial, isolado no meio do oceano e fermentando dentro de si todo um conjunto de relações raciais e de classe que rege a tragédia do jogo. A gente testemunha, por exemplo, o assassinato de um homem pelo Edward Nichols, um dos ingleses no topo da hierarquia do navio, para encobrir a tentativa dele de roubar um tesouro de um núcleo de personagens que vem da ilha de Formosa, onde hoje é Tayua. A gente enxerga a magia e a exoticidade que aquele objeto emana para o inglês, que acusa um dos passageiros da ilha de Formosa, o Roxenglau, da autoria do assassinato. Como a gente vê na próxima memória, do momento da morte desse passageiro, a acusação é aceitada sem muito questionamento pelo resto do navio. Esse tipo de descoberta não exatamente afeta o jogo logo que a gente descobre. Se a gente está acostumado em jogo a um tipo de agência em que as decisões do jogador têm um poder mais absoluto, imediato sobre o mundo, o Obradim reafirma o tempo todo a nossa incapacidade de interferir realmente naquela realidade e as descobertas que demandam um esforço dedutivo meio complicado às vezes para decifrar as hierarquias e facções políticas e interesses dentro do navio não recompensam imediatamente de nenhuma forma a não ser preencher um nome novo no caderno. Por um lado, até coisas e acontecimentos pequenos e mais subjetivos têm um poder enorme quanto entendidos como parte desse todo complicado que se estende ao longo do tempo e do espaço. Por outro, todo esse processo de juntar os pedaços de uma grande narrativa chega uma hora que encontra um limite. Não só o limite de não poder interferir em nada, só observar, mas um limite até de conseguir fazer o que aparentemente seria o objetivo do jogo, entender as pessoas e os mistérios dentro do navio. Ao mesmo tempo em que a gente é apresentado a um cenário diverso, cheio de grupos e interesses diferentes, eventos que são às vezes movidos por coisas muito específicas e que levam em conta a subjetividade de cada um daqueles personagens do navio, o jogo também nos mostra como essas coisas não necessariamente importam. A gente ali, como corretor de seguro e representante do interesse colonial, interage com um universo enorme e diverso com um ponto de vista que faz questão de expressar o tempo todo a própria limitação. Enquanto o esforço de desvendar aquela história é vivo e dinâmico, ele se faz por um enquadramento colonial. Várias vezes, por exemplo, dá vontade de anotar alguma coisa a respeito de algo que se viu numa cena, uma suspeita, uma semelhança com um rosto que se viu em outra memória, mas não existe essa possibilidade dentro do jogo. Ainda que pareça uma mecânica óbvia ali no contexto e que se carregue em um caderno de anotações o tempo todo, a interpretação de um evento, independente do que seja, vai ter que necessariamente se encaixar nas opções que o jogo disponibiliza, que, ok, podem ser muitas, mas o ponto é como um acontecimento complexo e plural é sintetizado sempre numa frase. É engraçado porque tem até coisas sobrenaturais e fantásticas acontecendo dentro do navio, mas a nossa interação com elas continua sendo incrivelmente formal, burocrática. O personagem preenche com o mesmo método e a mesma indiferença que uma pessoa morreu de pneumonia ou atacado por uma sereia. Parece que a investigação do jogo em algum momento vai jogar luz sobre esses acontecimentos mágicos, mas a maior parte dos motivos de tudo aquilo continua um mistério. Os monstros tomam o ar de uma entidade Lovecraftiana, uma manifestação de maldade racional, sem sentido, mas assim como os monstros de Lovecraft, sempre deriva do mesmo tipo de profanidade que é atribuído aos não-brancos, no caso, tripulantes do navio. Dentre as coisas que acontecem no final, caso se consiga resolver todas as mortes, uma consegue ser disparado a mais anticlimática. A gente vê a lista dos nomes e as causas de morte que a gente solucionou, como isso se traduz em dívidas ou créditos para a seguradora. Resolver 100% das mortes é bastante difícil, então é irônico ver esse esforço entregar em troca números e burocracias da empresa. Tem até uma pessoa dentro do navio que não consta no catálogo da empresa. Um homem escondido dentro de um barril, que o jogador pode encontrar numa das memórias, que apesar de fazer parte do universo dentro do navio, continua invisível pela lente colonial. A lente através da qual a gente explora aquele espaço. A principal ferramenta para se resolver os mistérios, o relógio que volta no tempo, captura só um lado do que acontece lá, especificamente o momento de morte, que é o que importa de verdade para a seguradora, já que diz respeito ao que ela vai cobrir financeiramente ou não. Essa perspectiva, congelada no espaço e no tempo, e que até bloqueia uma tentativa de explorar muito além daquele limite ali, vai se manter ignorante sobre várias partes da dinâmica do que acontecia no navio. Muitos personagens ali, dentre eles os passageiros da Ilha de Formosa e tudo o que eles trazem junto, só é enquadrado ali à medida que eles morrem, só existem no jogo como algo quantificável em valor. Se no primeiro contato o jogo parece que oferece as ferramentas para resolver e decifrar um mistério de quem eram aquelas pessoas e o que aconteceu com elas, o que a gente entende é que aquelas ferramentas nunca poderiam sequer chegar perto de compreender a totalidade do que se desenrolava ali, assim como também essa nunca foi a intenção. O jogo acaba sendo antes sobre a incapacidade de esclarecer qualquer coisa. A gente está ali especificamente para executar um trabalho para uma empresa e até os eventos sobrenaturais que acontecem no barco escapam o entendimento ou mesmo o interesse da Companhia das Índias Orientais. É engraçado porque exatamente pelo processo da colonização a gente tem em mãos esse relógio, que é um foco para um tipo de magia antiga, que possibilita transcender os limites do tempo e do espaço, um item que a gente entende que é de alguma forma ligado aos outros tipos de magia que tem naquele universo, que vai ser usado para concluir com mais precisão quanto a empresa vai ter que gastar em seguro. Tirada de seja lá qual contexto perdido que ela vem, essa ferramenta nunca pôde responder nenhum tipo de pergunta. O que parece ser o objetivo principal do jogo, a possibilidade de desvendar todos os mistérios, tirar o véu por trás de tudo, resulta num vazio irônico, até de mau gosto, que aponta como qualquer resposta importante ali vai sempre escapar do registro. Meu nome é Otávio e, por favor, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar um gostei e dar uma olhada na nossa campanha de apoio, que é o que sustenta esse canal e vem com algumas recompensas legais para quem é apoiador. Dá uma olhada na descrição, que eu deixo o link para a campanha e algumas recomendações que serviram de base para esse texto. Muito obrigado pela atenção. Tchau. Tchau.